E a nossa equipe foi até a Doce Companhia para te ensinar uma receita para adoçar a sua Páscoa, olha só! Aqui é a Edith da Doce Companhia e hoje nós vamos fazer uma colomba pascal. Vamos comigo aprender? Vamos lá, então! Para essa receita nós precisamos de 50 gramas de fermento fresco, 50 gramas de açúcar, 125 gramas de trigo, 120 ml de água morna. Agora vai o fermento. Açúcar, 50 gramas de açúcar, 50 gramas de fermento. Água, 120 ml de água, 125 gramas de trigo. Vai misturando até ficar uma massa homogênea, que não fiquem mais as bolinhas. Agora vamos esperar 15 a 20 minutos para o fermento crescer. Vamos fazer a massa agora. 150 gramas de manteiga sem sal, 75 gramas de açúcar, uma colher de sobremesa de açúcar baunilha, uma pitada de sal, duas gemas de ovos e um ovo inteiro. Uma colher de chá de essência de laranja, uma colher de essência de laranja, 375 gramas de trigo, meia colher de sobremesa de raspas de laranja e meia colher de sobremesa de raspas de limão. Manteiga, o açúcar, açúcar baunilha, as gemas e o ovo inteiro. Uma pitada de sal também pode pôr junto. Agora vai o fermento que a gente preparou antes, as raspas de laranja e limão, o trigo e a essência também já foi. Agora é só misturar tudo, bem misturado. Se alguém tem batedeira em casa, pode fazer na batedeira, tá? E a gente tá fazendo à mão porque nem todos têm batedeira. Daí a gente mostra que dá de fazer sem a batedeira também. Agora vamos acrescentar 150 gramas de uvas passas, 150 gramas de fruta cristalizada e 100 gramas de chocolate. A gente tá colocando chocolate em gotas, mas pode pegar uma barra de chocolate meio amargo e fazer picadinho, que também dá. A gente polvilhou as frutas, as uvas passas e o chocolate com um pouquinho de trigo. Divida a massa, essa massa dá de fazer três nesse tamanho, colocar na forma e deixar crescer. Aí depois coloca-se a cobertura e assa. Para a cobertura nós vamos precisar de 300 gramas de açúcar impalpável ou confeiteiro peneirado, 60 gramas de claras de ovos em temperatura ambiente e 100 gramas de nozes trituradas se a pessoa tem em casa. Se não tiver, também dá de fazer sem as nozes, tá? Agora vamos cobrir as colombas, passar por inteiro a cobertura e as nozes dão um sabor especial. Se não tem as nozes em casa, dá de fazer sem as nozes. Agora vai para o forno por 30 minutos. De repente, se tu ver que não está bem assado, põe mais uns 5, 10 minutos para ficar bem assadinho, porque tem bastante frutas e ela é pesada. A colomba está pronta. Uma feliz Páscoa para todos e espero que consigam fazer e que fique gostoso.